Me está gostando mais de lo normal, todos meus sentidos vão pedindo mais Estou que tomando sem nenhum apuro Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Olá meu povo, hoje eu estou aqui para gravar com minha mãe Ela hoje vai fazer presente aqui no canal, todo mundo ficou pedindo nos vlogs para ela aparecer mais nos vídeos Ela é tímida, tem vergonha, não quer falar nada Mas ela vai hoje me ajudar a fazer a resenha dos batons da Vult Que são aqueles batons que eu mostrei para vocês Tudo mate da coleção Quem me segue no Instagram, aproveitando, já sabe que eu recebi esses batons Então, arroba Curiosa Ju, vai estar escrito aqui embaixo Me segue lá para você saber todas as notícias, todos os babados em tempo real Então agora a gente vai fazer o seguinte Nós estamos nós duas aqui, sem batom, com essa canapá milan de doente Para provar os batons Então a gente vai começar aqui em tempo real provando cada batom São 16 cores Mas eu tenho 15 aqui, recebi 15 cores E a gente vai mostrar para vocês como que fica no meu tom de pele E no da mamãe, a gente é quase igual, né? Mas assim, eu sou um tiquinho mais escuro do que ela Então a gente vai provar para ver como é que fica E vai dando a nossa opinião Então bora parar de conversar e vamos começar Nós vamos começar com a cor 01 Que é esse aqui Vocês estão vendo aí no detalhe Ele é um batom bem nude mesmo E eu vou começar passando e a mamãe vai passar nela Então esse aqui, o 01 Ele ficou assim Em mim Faz biquinho, mãe, pra mostrar Como ficou O que você achou da cor? Ele é nude, mas ele ficou meio apagado, né? Eu acho que em você ficou mais apagado do que em mim, né? Mais ali Agora nós vamos para a cor 02 Vocês vão ver aí no detalhe É esse daqui Todos eles, como eu disse, são mate E são bem confortáveis de passar Então, esse 02 aqui eu achei bem parecido com aquele Hermione da Bruna Tavares Eu tenho um parecido também que é meio cinza Mamãe não gosta dessa cor em mim Esse aqui tá bonito? Aquele cinza que eu acho que é o Moana Ela fala que eu fui com cara de defunto Mas hoje tá bonito Hoje tá bonito Esse aqui eu acho que é um pouco mais puxado pro fundo arrocheado, né? Aquele é mais cinza E em você eu achei pálido de novo Não sei se você tá passando pouco É, eu acho que tá passando pouco Mas tudo bem É que minha mãe gosta mais de batom vermelho Não gosta muito de batom nude, não Esse aqui eu gostei Gostei mais do que do 01 Agora nós vamos pro 03 Que é esse daí que você vai ver no detalhe Esse é mais cor de boca mesmo Eu tenho bem parecida Olha pra câmera Pra gente mostrar como é que ficou Ó Eu achei esse mais bonito Do que o segundo, você achou? Não, eu achei que diferente O outro é mais puxado pro cinza E esse é mais puxado pro rosado, né? Você gostou e você, né? Não, ainda não cheguei Ainda não chegou no ponto chave Então vamos pro número 4 Vamos agora pro número 4 Que é um tom mais ou menos nude também É um cor de boca Mas ele é mais rosa do que o número 3 Passando o batom assim A gente vê que o nosso tom de pele é mais diferente, né? Porque ficou bem diferente Nela ainda fica mais um pouco pálido Do em mim fica mais rosado Não sei se é porque eu tenho a boca maior Não sei, né? Benchão Vai, mostra aí como ficou Agora vamos para o número 5 Ele é um rosa bem mais aberto Eu creio que você não vai gostar desse aqui Que é muito rosa Mas eu acho que eu também não sei Eu gosto de um rosa mais fechado, mais puxado pro vermelho Mas vamos ver como vai ficar E aí? Nada, não gostou, né? Um pouquinho só Esse aqui eu tenho um da Dylos parecido daqueles líquidos Eu não gostei tanto Eu achei que ficou muito chamativo a minha boca Eu achei que ficou muito... Chamando a atenção Acho que é porque você passa muito E você eu acho que ficou mais bonito É porque você passa muito Você acha? Não Passou muito É porque você tá passando com medo Não sei Nem parece que tá no lábio inteiro Tem que passar com força, gente Ela passa Coisinha Minha mulher faz assim, ó Pra economizar batom Nunca vi isso Mentira Ó Em mim e na mamãe Agora vamos pro set Esse aqui é um rosa bem mais forte Bem mais cheguei E eu gosto dele Porque é aquele rosa mais fechadinho Agora bora passar pra gente ver com o filho E aí? O que você achou desse? Já tá chegando vermelho Você gosta, né? Aham Eu gostei É um rosa bem pá Mas eu achei bonito Você usaria esse aí? Claro Esse aqui eu achei menos mate Eu achei que ele ficou mais brilhoso Não foi? Os outros ficam mais Mais sequinho Esse aqui eu achei bem Bem cremosinho de passar E não é tão seco Mate assim Mas todos os batons dessa coleção São bem gostosinhos de passar Não é aquele mate duro Que você passa assim na boca E fica cujo Número 8 Esse daqui também é um meio vinho Não sei Um rosa mais puxado pro vinho E bora provar Esse aqui já é um rosa puxado pro vermelho Não Um rosa quase chegando no vermelho E eu gostei Acho que ficou bem nós duas Não ficou? Uhum Esse aqui já começou a ficar assim Um tom que ficou igual Nós duas Os nudes eu achei que ficou Mais assim Aparente em mim Ela ficou mais apagada Agora esses aqui já estão chegando Mais parecidos É, estão ficando mais parecidos Do mesmo tom de pele Esse aqui eu gostei Achei meio pêssego Meio puxado com laranjinha assim Mas com fundo bem clarinho de laranja Uma coisa meio pêssego Gostei E você? Hum E você? Eu achei que ele ficou mais laranja Do que em mim Você não achou não? Não Ficou bonito Tudo bonito Ih, tá parecendo o que? Circo Esse aqui é bem laranja Bem pá, né? Esse aqui é impactante Não sei se dá pra vocês verem aí Mas vocês vão ver depois nos detalhes Ele fica bem laranjão mesmo É bonito Eu gosto É bonito Eu gosto Mas quando eu tô fazendo teste Aí eu uso É Mas ele Ele é um vermelho Bem laranja Bem Eu acho que a maquiagem Tem que tá bem neutra nos olhos Pra você conseguir usar Esse aqui na boca, né? Na sua boca É Porque a boca da gente Não é churro Eu sou ali A gente não 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 Esse aqui é um vermelho Vermelho bem vermelhinho Vermelhão Vermelhão Eu gostei dele Na verdade eu gostei de todas as cores Não sei Só um nudezinho Meio rosado ali Que eu não gostei muito Que eu achei bem esquisito De resto eu gostei de todos É um vermelho mais puxado Agora close Nesse aqui Fecha a boca Tudo borrocado Eu gostei desse É um vermelho mais É Chegando no vinho Agora estamos subindo Estamos chegando no vinho De cor daquele que você gosta do líquido, né? Igualzinho Ela ama um que é da Dylos Que é líquido, seco Eu esqueci a cor Tu sabe o nome dele? A cor também não sei É Não sei qual é a cor Mas ela adora esse, né? E ele ficou igualzinho daquela cor Esse aqui, o 14 A gente achou assim Bonito É um vinho, né? Mas ele tem uma leve assim Cintilância assim no fundo Um brilhozinho Eu achei meio Maravilhoso do que o outro Um brilho meio puxado com roxo Meio uva, né? É da cor mais ou menos assim Do negócio da sua blusa É Esse é um vinho Mais vinho ainda Mais roxo, né, mãe? É Esse eu achei mais da cor ainda Da sua blusa Eu achei que ficou bem Nós duas O que você achou? Gostei Gostei também Não tem Enfim o último Esse aqui é muito heroine da MAC Que é um roxo Bem roxo mesmo Esse aqui eu sei que você não usaria Não Com certeza Gimé 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 Eu usaria com certeza Assim como eu já usei várias vezes E... Mas ele é bem roxo mesmo Ele é pra quem gosta de usar qualquer cor de batom Então você não usaria esse, né? Gente... Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo O que é que tem que fazer, mãe? Vê se você sabe Se você assiste meu vídeo Curtir Isso aí Curtir Mas o que? Se inscrever Se inscrever Se inscrever E curtir Se inscrever aqui no canal Curtir Me acompanhar em todas as redes sociais Que vai estar aqui na tela É tudo Arroba CuriosaJu E não esquecer de ativar o botãozinho de notificação Pra receber todos os vídeos em primeira mão Isso, um beijo E até o próximo vídeo Tchau